Coisa mais linda! Bora testar uns produtinhos da Natura? Sim, senhora! Aqui na luz do dia, enquanto ainda tá dia, né? Porque já vai dar 6 horas da tarde, hein? Deixa o like do amor, inscreve no canal se você gosta da Natura, se você gosta de vídeos testando produtinhos, testando lançamento, seja qual for a marca, deixa o like, inscreve no canal, tá bom, minha vida? Sempre venho com esse tipo de conteúdo aqui no canal e bora começar! Eu fiz aqui agora uma pele bem simplesinha, usei essa base mousse da Natura Una, que eu amo, sou apaixonada nela, ó. A minha cor é a Castanho 20, tá? Passei ela e de corretivo eu passei o Natura cadê ele? Aqui, ó. Esse Natura Una aqui também, tá? A minha cor, deixa eu ver se eu acho, gente. Castanho 22, Castanho 22, esse corretivo da Natura Una, tá? Vou passar o blush vindo 28, a pele ainda tá meio úmida, porque eu não passei ainda pó, mas eu tô com essa vibe de passar blush com a pele úmida, porque eu acho que absorve melhor, né, o blush em pó. Vou passar o blush e nós vamos testar, gente. Sombra e iluminadores, sim, senhora! Também temos um lápis aqui, ó, lápis olhos, ó. Lápis para olhos na cor preta e sobrancelhas na cor marrom. Então, já vamos usar. Olha só que coisa linda, gente, é um duo. Cara, isso facilita tanto a nossa vida, Cintia. Todos os produtos são pela Cintia K, Cintia Multimarcas, que tem uma loja topzera, com o blush da Natura, ó, vou dar uma contornadinha. Eu gosto desse lápis da Natura, porque eles não são secos, sabe? Tem os lápis de sobrancelha que eles são secos e arranca todos pelo fora. Esse da Natura não, eles são bem cremosinhos, então não machuca, sabe? Não arranca nossos pelinhos fora. Uma contornadinha, ó, só a diferença. Eu amo demais os lápis da Natura. Vou fazer aqui, eu já vou... Olha, gente, a minha sobrancelha, ela tá grossa mesmo, tá? Eu tô deixando ela crescer e ela tá bem grossa. Eu vou tentar aqui dar uma delimitada com o corretivo, ó. Mas ela tá grossa mesmo, porque eu tô deixando ela crescer, né? Tô no projeto de uma sobrancelha mais grossinha mesmo. Assim já dá uma amenizada, né? Vou esfumar. E uma disfarçadinha, né? Bem, vamos testar os produtinhos. Temos aqui, ó, trio de sombras. Ai, meu Deus, que coisa linda. Eu acho, assim, dia que eu tenho um trio desse. Peraí, deixa eu ver aqui nas minhas cores. Ai, quase caiu tudo. Então, os trios que tenho aqui é diferente, ó. É esse roxinho. Esse aqui eu amo. Esse aqui eu adoro. A Cintia mandou esse, ó, com essa corzinha bem clarinha, marronzinha e um rosa e um laranjinha no meio. Eu também tenho esse dueto aqui que eu adoro, ó. Também da Natura, gente. Eu amo essas sombrinhas. São maravilhosas. Então, vamos testar essa daqui. Olha só. Vou pegar... Eu vou passar a do meio, ó, a laranjinha. Eu vou passar ela no côncavo. Será que fica bom, gente? Será que fica... Combina? Ó, fazendo esfumadão assim com ela. Ó. Colocar ela assim. Ó, acho que combina, né? O outro é bem escuro. O marrom que tem ali, ele é bem escurão. Bem escurão mesmo. Acho que vai ficar bom colocando aqui embaixo, sabe? Mas esse, ó, eu gostei pra fazer um esfumadão. Olha só que bonitinho. Né? Eu achei também que ficou fofo, ó. Aí, esse daqui mais cintilantezinho, eu vou colocar aqui em cima, na sobrancelha, ó. Aqui com pincel, mas é pra fazer com dedo também. Ó. Vou colocar aqui. Ele é meio rosinha, sabe? Ó, que lindo, gente. Vou colocar também um pouquinho aqui no cantinho do olho, ó. Muito lindo. Muito pigmentado. É umas sombras bem pro verão, né? Bem pro verãozinho mesmo, ó. E o mais escuro, pera, deixa eu pegar um pincel. Ó, esse tom mais escuro aqui, eu vou colocar embaixo, aqui na linha, aqui embaixo dos cílios inferiores, ó. Pra dar uma marcadinha, porque ele é bem escurão. Ele é um marrom bem escuro, quase preto. Ó. Uma esfumada com ele. Dá pra fazer um esfumadão com ele também, mas não pega muito produto, sabe? Porque ele é bem forte. Apliquei aqui só no comecinho. Ó. Ai, que olho bonitinho. Eu amei esse laranjinha, assim, tia. Do meio aqui, ó. Amei o laranjinha como um esfumadão, sabe? Usar ele pra esfumar o olho todo, assim. Achei ele lindo. Eu amo esse efeito, né? É fácil, fica bonito. Olha. Vou fazer no outro olho. Pera aí, a RG Light aqui. Sabe o que eu tava pensando? A gente pegar esse duo aqui, né? Como ele é um duo, pegar essa parte do preto, colocar aqui embaixo. Porque eu não gosto de lápis preto na linha d'água. Nossa, gente, ele é muito cremoso. Mas aqui, ó, fica legal. Fica mais marcadinho, ó. Aí depois a gente só vem esfumando também com o pincel e selando com a sombra. Ó. Nossa, ele fica muito pigmentado, gente. Olha isso! Que lápis pigmentado, Cintia! Meu Deus! Ó, eu coloquei aqui já também o marronzinho. Vou colocar aqui um pouquinho do preto, porque ele é muito cremoso. Muito cremoso, gente, esse lápis. Muito, muito, muito. E vem esfumando aqui, ó. Nossa, eu gostei dele. Achei ele bem pigmentadão. Agora eu tô com a sombrinha, só pra dar uma selada, porque ele é bem cremoso. Vamos vermoso. Deixa eu com mais essa câmera. Peraí, que é aqui no pedestal, né? Melhor. Ó o que tem aqui. Minhas roupas secando. Deixa eu fazer aí. Bem, gente, olha, o olho ficou assim. Eu gostei. Eu achei esse lápis muito maravilhoso, tanto pra sobrancelha, quanto pra esfumar aqui o olho, ó. Ficou um olho bem marcado, né? Olha só, gente. Dá pra fazer até um cantinho aqui, assim, ó. Subiu um pouquinho, sabe? Fazer um cantinho. Porque ele é bem, bem, bem marcado. Ele é bem... Ele é bem cremoso, sabe? Gostei demais, Sinti. É um produto muito top. Muito top mesmo. Aí nós temos aqui algumas sombras. Não é sombra. São iluminadores, né? Ilumina... Duos super brilho. Nós temos o Duos super brilho... Quartz Rosa. E temos o Duos super brilho Golden Ruby. Esse Golden Ruby, eu vou usar ele nos olhos. Sim. Vou colocar por cima de alguma coisa aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar ele na pálpebra. Peguei com o dedo mesmo, porque eu tava louca pra testar ele como sombra. Vou colocar ele aqui na pálpebra, ó. Por cima... Do laranjinho, ó. Nem parece muito, né? Parece que é a mesma sombra. Até aqui pra mim tá parecendo que é a mesma sombra. Ó. Com o dedo mesmo, ó. Ficou mais intenso, né? Tá parecendo... Tá parecendo que é o mesmo produto, gente. Não é? Ó. Nossa, ele fica muito bonito, gente. É isso mesmo que vocês tão vendo aí. Ele parece muito laranjinha, mas ele não é. Ele é um... O que que essa cor seria essa? Olha, tá vendo? Mas é lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo. Não dá pra usar tudo, né? Porque a gente só tem um olho, né? Mas eu amei ele na pálpebra. Eu tava querendo mesmo testar ele. Esse outro aqui, ó. Vou deixar pra uma outra oportunidade, tá? Porque a gente já fez a mateagem, né? E vamos testar esse outro aqui, ó. Que eu quero usar ele como iluminador. Esse daqui é o Quartz Rosa. Ó. Ele é bem clarinho, ó. Deixa eu abaixar a luz. Ó, tá vendo, ó. Ele é bem clarinho, gente. O jeito que vocês tão vendo aí mesmo. Bem nada. Eu vou passar primeiro com o dedo. Vou misturar os dois, tá? Vou passar primeiro com o dedo. Achei a luz. Ó. Vou colocar aqui com o dedo. Vixi, ele é muito pigmentado, gente. Muito pigmentado. Mas depois ele fica sutil, ó. Depois a gente coloca, ele fica super. E depois ele fica bem nada. Ó. Vou colocar desse lado pra vocês verem. Ele fica mais sutil. Ai, que lindo, Cíntia. Ai, gente. Vamos ter aí maquiagens pra no Natal, pra ano novo. Já se inscreve. Fica por aqui, tá bom, minha amiga? Olha que bonitinho. Olha. Ele é bem nada, ó. É um iluminador bem sutil. Dá pra dar como sombra também. Dá. Eu vou passar uma máscara de cílios e já volto. Peraí. Essa é a máscara aqui, tá? Na Natura Faces. E vou passar esse gloss aqui, que acho que vai combinar muito com o olho. Esse é o batom labial crystal. Cadê o meu espelho? Vou passar ele. Eu acho que ele vai combinar. Ó. Né? Ficou muito verão, Cíntia. Amei os produtos maravilhosos todos. Ai, combinou super. Só não sei se ainda tem, né? Porque a Natura vem tirando as coisas de linha, né? Então você tem que perguntar pra Cíntia. Mas olha, lindo esse gloss. Ele é meio que um cobre, sabe? Lindo, lindo, lindo. E pronto. Foi a make testando alguns produtinhos da Natura pela Cíntia Multimarcas. Minha linda. Muito obrigada, viu, Cíntia? Amei tudo. Deu tudo super certo. Olha, achei uma make muito bonitinha pra usar agora no verão. Esse laranjinho é bem lindo, né? Adorei! Comenta aí se vocês gostaram. Se vocês têm algum desses produtinhos, tá bom, minha linda? Todos esses produtos vocês encontram com a Cíntia Multimarcas na lojinha dela. Tá aqui embaixo o link, gente. Ela tem bastante promoção legal. Bastante promoção boa. E vale muito a pena vocês ir lá e fazer a sua comprinha. Dá pra chegar na sua casa. Ou você pode se encontrar com a Cíntia. Você quer de São Paulo? Se encontrar com ela nas linhas de trens e metrôs que ela entrega pra você em mãos maravilhosas. De like, se inscreve no canal se gostaram, tá bom, meu amor? Vai no Instagram pra gente conversar bastante por lá. E pronto. Beijo nesse coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijão. E até lá. Beijo no próximo vídeo. Beijo no próximo vídeo. E aí